Essa manhã, prisão que foi realizada pela Polícia Militar do Elias Henrique Amarantes, de 29 anos. Nós estamos aqui com o Tenente Murilo, da Polícia Militar, para explicar as circunstâncias dessa prisão. E depois nós vamos trazer mais detalhes sobre quem é esse indivíduo e por que ele é considerado de alta periculosidade. Com esse indivíduo tem carro, tem arma prendida, enfim, uma longa ficha criminal, né, Tenente? Sim, ele possui mandados de prisão por diversos crimes, né, entre eles o homicídio. Então nós chegamos nele, né, através do veículo que ele estava utilizando, né, então o veículo Tucson, que foi roubado na cidade de São Pedro do Ivaí, deu fuga de uma equipe policial no sábado, né, então chegou informações para o serviço de inteligência aqui, né, de que esse veículo estaria nessa residência. Então, depois de algumas diligências, né, tentando localizar o veículo e foi avistado no interior da residência ali, sem dificuldade, confirmou que era realmente o veículo ali roubado, né, com todas as características. E diante do estado de flagrante, né, um carro roubado na residência, então as equipes policiais adentraram, né, e efetuaram a prisão dele. Então ele tinha dois mandados de prisão em aberto, estava com o veículo ali clonado já, né, tinha trocado a placa, né, e tinha também com ele um revólver, né, que foi apreendido também na situação. Ele é, tem uma ficha criminal, né, como você falou, é extensa e também informações que é faccionado também, né. Então, uma prisão importante na data de hoje, hein. A informação é que ele estava fora da cadeia por conta do benefício da justiça, né? Isso, que ele relatou pra nós ali em conversa ali que ele tinha, ele estava de saidinha, né, então ele estava ameaçado e não retornou. Ele estava sendo ameaçado e estava andando armado pelas ameaças que vinha sofrendo e não retornou por causa disso. Tenente, obrigado pelas informações. Está aí como ele foi preso e as circunstâncias, Salsicha. Você vai se lembrar dessas histórias às quais ele está relacionado. Em 2013, em dezembro, perto do Natal, um jovem por nome William foi morto em frente ao bar do pai dele, num conjunto sol nascente. Ele é suspeito de ter cometido esse crime com comparsa. Logo depois, cerca de quatro, cinco meses, o pai do jovem assassinado também foi morto. E a polícia descobriu, né, acabou por encontrar como motivação que o pai estava colaborando com as investigações, porque o pai, o juvenil que tinha 53 anos, foi testemunha ocular do assassinato do próprio filho. Foram lá e mataram esse homem. Pois bem, o Elias, que foi preso hoje, acabou sendo identificado, preso e condenado por esse crime. Ele estava na Penitenciária Estadual de Maringá, de onde saiu no dia 13, agora de junho, com esse benefício da justiça, esse induto à famosa saidinha. Nesse mesmo dia 13, teve um assalto à casa de um casal de idosos lá em Paissandu. O casal foi feito refém, foram machucados e de lá levaram várias coisas, inclusive uma arma de fogo, que é justamente o revólver calibre 38, que foi apreendido com ele hoje. Além disso, em meados de 2009, talvez 2010, ele teria participado de uma rebelião num antigo cadeião da 9ª Subdivisão Policial, onde decapitaram um detento e usaram a cabeça dele como bola. Lá nos corredores, você se lembra bem disso, porque nós juntos acompanhamos e cobrimos essa história. Então, esse indivíduo, ele é considerado de altíssima periculosidade e a justiça entende que ele tem que permanecer preso diante das acusações que são feitas contra ele. É, eu lembro desse rapaz aí, ele é de uma facção muito conhecida aqui na cidade, é um dos líderes da facção, e eu lembro também das mortes que aconteceram lá no meu bairro, no São Silvestre, no bar, onde mataram o dono do bar e mataram o filho dele. E nesse mesmo bar, mataram uma outra pessoa sentada lá de fora. Só tem uma coisa pra falar desse assunto aí. É boca escura, hein, Maringá? Agora uma pergunta, como é que a justiça dá uma permissão pra um sujeito tão perigoso desse sair numa saidinha de final de ano? Ah, estranho, hein? Vem comigo, atenção. Vem comigo, atenção.